Pegue aqui, agora vamos saber de português, vamos lá, qual é a barbada da prova da PUC? Então, a prova da PUC de português normalmente tem uma ênfase muito nas questões textuais. A ideia é que a prova procure sempre analisar a interpretação de texto do aluno, perceber a capacidade de compreensão e em algum momento é obviamente necessário o conhecimento linguístico, a questão de gramática. Então, em alguns momentos, a gramática vai sempre auxiliar a parte textual propriamente dita. Por isso, questões como o nexo são importantes, questões voltadas à pontuação, à crase. Então, tem que sempre dar uma olhada nisso. Então, a ideia é sempre trazer uma prova muito voltada para a prática, para a prática de leitura, que o aluno certamente vai ter depois da universidade. Certo.